Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de irmos para a apresentação do tema de hoje, gostaria de te fazer um convite. Caso você não seja ainda, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que nós vamos apresentar a seguir. Gente, no último dia 5 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal, STF, homologou um acordo feito pelo INSS e o Ministério Público Federal. Esse acordo, ele se refere aos prazos para o INSS concluir os processos administrativos, ou seja, aquelas solicitações feitas pelos segurados ou seus dependentes diretamente ao INSS e, portanto, dependem de uma decisão do próprio órgão na área administrativa. Diante do grande número de reclamações, porque o INSS costuma demorar muito para concluir os processos administrativos, para dar uma resposta para o cidadão, diante desse impasse, nasceu esse acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal. Esse acordo relativo aos prazos para que o INSS conclua o processo administrativo e dê uma resposta para o cidadão, foi homologado por meio do tema 1066-1066. O tema 1066 é relativo ao Recurso Extraordinário nº 1.171.152, originário de Santa Catarina. A chamada repercussão geral, em síntese, apenas para conhecimento, é todas as vezes que envolve um caso que tenha relevância jurídica, relevância política, relevância social ou uma relevância econômica. E, portanto, quando o STF julga um caso em que tem a sua repercussão geral reconhecida, como o próprio nome sugere, repercussão geral, ela irá atingir todos os demais órgãos ou instâncias, como preferirem, do Poder Judiciário Brasileiro. Ou seja, o que ficar decidido em um caso em que teve a sua repercussão geral reconhecida, deve ser seguido por todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Foi o que aconteceu aqui no tema 1066, Recurso Extraordinário, 1.171.152 de Santa Catarina, que teve a sua repercussão geral reconhecida, no sentido de alterar os prazos administrativos nos processos em face do INSS. Então, em resumo, para que todos me compreendam em pé de igualdade, após esse acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal, e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, os prazos administrativos estipulados em comum acordo, a partir de agora serão os seguintes. Na hipótese do INSS analisar um caso de benefício assistencial, o LOAS, BPC LOAS, prazo 90 dias. No caso de uma aposentadoria, 90 dias. Aposentadoria por incapacidade permanente, aquela aposentadoria por invalidez. Prazo para o INSS analisar, 45 dias. No caso do salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte e auxílio reclusão, 60 dias. Auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, 45 dias é o prazo administrativo estipulado no acordo para que o INSS dê uma resposta ao cidadão. Em um processo administrativo que trate sobre o auxílio-acidente, o prazo para que o INSS dê uma resposta ao cidadão é de 60 dias. Uma das partes que eu achei muito interessante no acordo é no que se refere aos prazos para o cumprimento das decisões judiciais. Quando o cidadão recorre à justiça e o poder judiciário dá a esse cidadão uma decisão favorável. Qual o prazo para o INSS cumprir essa decisão do poder judiciário? Essa decisão judicial. Preste atenção aqui. Naqueles casos em que há a tutela de urgência, o INSS a partir de agora tem 15 dias para implantar uma tutela de urgência. Aquilo que ficou decidido pela justiça em sede de tutela de urgência. Quando for uma decisão judicial que envolva benefício por incapacidade, o INSS tem 25 dias, bem como no caso do benefício assistencial. Entre parênteses, BPC, LOAS, decisão judicial envolvendo o benefício assistencial, o INSS terá o prazo de 25 dias para implementar essa decisão judicial. No caso de aposentadorias, pensões e outros auxílios, o prazo será de 45 dias. Já nas ações revisionais, a emissão da certidão de tempo de contribuição, a verbação de tempo e a emissão da guia da Previdência Social, 90 dias é o prazo que o INSS tem para cumprir a decisão judicial. Quando for uma decisão judicial relativo à juntada de documentos, de instrução, processos administrativos e outras informações, o prazo será de 30 dias para que o INSS cumpra o que determinou a justiça. Todas as informações do tema 1066, bem como do Recurso Extraordinário e a íntegra do acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal encontram-se disponíveis em um link na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Então, aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possível. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho